Receber dinheiro na conta enquanto dorme é o sonho de todo mundo. Isso é possível se tornando sócio de boas empresas, comprando ações de boas empresas. Quando você compra ações de boas empresas, empresas lucrativas, você vira sócio e recebe parte do lucro dessas empresas diretamente na sua conta, que são os chamados dividendos que a gente tanto fala. No vídeo de hoje nós vamos falar dessa estratégia para poder receber dividendos e vamos colocar aqui três empresas que são excelentes pagadoras de dividendos. Vamos falar um pouquinho delas. Fica comigo aqui até o final. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e sem enrolação nós vamos falar direto da estratégia para receber dividendos. Vou colocar aqui três empresas que são excelentes pagadoras de dividendos para você ficar de olho agora em 2021, 2022 e vários anos para frente. Para falar da estratégia de dividendos, é importante que você saiba que nem todas as empresas são pagadoras de dividendos. Muitas empresas lucrativas, vamos colocar aqui só empresa boa, empresa lucrativa, várias delas não pagam dividendos. Por quê? Porque são empresas que ainda estão crescendo, então ela precisa investir no negócio. Como que ela faz? Ela segura parte do lucro ou totalmente o lucro para poder investir no próprio negócio. Não são as empresas de crescimento. Essas empresas não pagam dividendos, mas isso não quer dizer que são empresas ruins, são estratégias diferentes. As empresas que pagam dividendos já são empresas que já estão mais consolidadas no mercado e vai ter algumas características que a gente já vai ver aqui para poder escolher essas empresas. Então ela distribui grande parte do lucro para os acionistas. No caso, a gente que comprou a ação dessa empresa recebe esse lucro direto na conta. A estratégia de dividendos consiste em dois pontos. O primeiro é escolher boas empresas pagadoras de dividendos. Para escolher essas empresas, elas devem ter uma geração de caixa recorrente, previsibilidade de fluxo de caixa, liderança de mercado, baixo nível de endividamento e as políticas claras de distribuição de dividendos. Isso vai estar no estatuto da empresa, quanto do lucro que ela vai distribuir. Depois que você escolheu essas empresas, a segunda parte é a mais fácil. É ir comprando essas empresas, vai recebendo o dividendo na conta. No começo são centavos, é assim mesmo, parece que não vai dar em nada. Você pega esses centavos, você soma com o teu aporte, vai comprando mais e mais. Você vai sempre reinvestindo esse dividendo. Isso vai dando força para fazer a bola de neve do juro composto. Então você tem uma linha do começo até o longo prazo que a gente fala. Não é uma linha reta, ela é uma linha. Parece que não vai crescendo, são centavos, centavos. Mas quando ela inclina para cima, é exponencial essa curva. Então você tem que passar por essa zona de arrebentação que eles chamam, que é acumulando, acumulando patrimônio, para que de repente sobe de uma vez seu rendimento e chega uma hora que você recebe o dividendo e já paga todas as suas contas. Aí você pode falar que atingiu a tão sonhada liberdade financeira. Mas tem que ter paciência no início. Esse é o grande segredo da estratégia de dividendo. Paciência e reinvestimento de dividendo. Para escolher essas boas empresas, você pode tanto aprender, estudar. No início você pode ter a ajuda de um profissional, de uma casa de análise. Inclusive nós temos a Levante, que é uma parceira do canal. Vou deixar um link aqui na descrição, na verdade dois links. Um link para você conhecer o serviço de análise deles. E um segundo link com um relatório de onde eu vou tirar essas informações de três empresas pagadoras de dividendos que eu estou trazendo nesse vídeo. Confere os links na descrição. A primeira empresa é a BB Seguridade. O código de negociação dela, BBSE3. BB Seguridade é uma holding, que é controlada pelo Banco do Brasil, onde o negócio dela é o seguinte. Seguros, previdência aberta, capitalização, plano de assistência odontológica. Esse esquema que está na tela ilustra a estrutura da empresa. Estou tirando o relatório, esse que eu falei do link aí, que é 100% gratuito. É só clicar e baixar. Até agosto de 2020, ela tinha trazido um retorno em dividendo de 13,7%. De lá para cá, os dividendos caíram um pouco. Hoje, o dividendo atual dela está em 4,36%. Mas tem muita expectativa de aumento desse dividendo. Segunda empresa, a Itaúsa. A Itaúsa já tem um vídeo detalhado dela. Vou deixar o card dela aqui. Mas, rapidamente, ela também é uma holding, que ela investe em várias empresas. Sendo que 90% da Itaúsa vem do Itaú. Aí ela tem participação na Alpargatas, na Duratex, que são empresas de capital aberto. E tem participação na NTS, que é uma empresa que é capital fechado. Das empresas, só a NTS não consegue investir direto. Nas outras, você até conseguiria investir direto. Então, a Itaúsa é essa holding. Mas, 90% do resultado dela é Itaú. Então, o que deu o resultado do Itaú, basicamente, é o resultado de Itaúsa hoje. Embora, Itaúsa vem diversificando seus negócios. Ela, que é a chamada da Berkshire Hathaway brasileira, que é aquela empresa do grande Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele tem lá a Berkshire, que é a holding dele. E a esperança é que a Itaúsa vai ser a nossa Berkshire brasileira. Muita gente torce por isso. Vamos torcer para isso. O dividendo de índio atual da Itaúsa está em 6,28%. Mesmo diminuindo muito nesse último ano, por causa da pandemia, teve a intervenção do Banco Central no Itaú. Não no Itaú, nos bancos em geral, restringindo a distribuição de dividendo, no máximo 25%. Caiu um pouco o dividendo de Itaúsa. Ela também resolveu segurar uma parte para investimento. Porém, está hoje atual 6,28%. Mais de três vezes a nossa Selic. Uma excelente pagadora de dividendos. Vou trazer aqui a terceira empresa, mas antes já vou te convidar a se inscrever aqui no canal. Ativa aí o sininho, aperta esse botãozinho aí, porque o YouTube sempre vai te entregar o conteúdo em primeira mão. Se o vídeo foi para o ar, você já recebe e não perde nada. Então, clica no botão de inscrever e aciona o sininho aí para não perder nenhum tipo de conteúdo. A terceira empresa, acredito que muita gente já conhece, é a Taesa, transmissora de energia elétrica. Um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica. Tem vídeo da Taesa, vou deixar aqui. Se tiver paciência, é um vídeo até mais longo, mas é um estudo completo da empresa, do negócio, de números. Vale muito a pena ver esse estudo. Eu falo lá, inclusive, do setor de energia elétrica, das divisões do setor, sub-setor. Vale a pena para quem quer aprender. A Taesa, por ser uma empresa de transmissão de energia elétrica, ela tem lá as linhas de transmissão, e ela ganha, não é por quantidade de energia, é por disponibilidade de linha. Passando ou não, energia, ela está ganhando. Então, ela tem uma das maiores previsibilidades de receita, previsibilidade de caixa. Então, isso faz com que sejam um dos melhores setores da Bolsa, o setor de energia elétrica, e o sub-setor de transmissão, na minha opinião, um dos melhores, se não for o melhor setor da Bolsa. O dividend yield atual da Taesa está em 10% ao ano, 10,01 para ser mais exato. A cotação atual dela, 32,09, no dia que eu gravo o vídeo. Disparado aí, um dos maiores dividendos aí, sustentável, porque o dividendo tem que ser sustentável. Então, a Taesa vem aí, como no vídeo de hoje, uma campeã de dividendos. Embora eu sempre falo aqui no canal que a gente não deve investir numa empresa, escolher uma empresa simplesmente pelo dividendo, e sim escolher empresas lucrativas, boas empresas, porque a empresa traz valor para a sua lista de diversas maneiras. Dividendo é uma delas. Tem até quem defende que a empresa que paga dividendo não traz tanto valor quanto a outra. Mas isso é outro assunto para a gente discutir. É sempre bom, embora tudo isso, é sempre bom ter essas empresas na carteira, porque ela traz uma menor volatilidade, ou seja, menos oscilação, porque são empresas aí já estabilizadas no setor de atuação, são empresas que já estão aí em velocidade cruzeiro, não está naquela crescimento absurdo. Então, é sempre bom ter esse tipo de empresa na carteira. E uma outra vantagem de você ter esse fluxo de dividendo, principalmente quando ele começa a aumentar, depois de uns dois, três anos, é que você pode usar ele para fazer balanceamento de carteira. Você recebe o dividendo e aporta em outras ações que estão ficando para trás. Você não precisa estar vendendo ativo para balancear. O próprio fluxo de dividendo junto com o teu aporte já é suficiente para balancear a carteira. Então, esse é mais um benefício de receber o dividendo. E para quem está vivendo de renda, receber o dividendo e gastar. Isso depois de vários anos. Agora, eu quero saber de você, qual dessas três empresas você tem na carteira, ou gostaria de ter? Conta aqui para mim nos comentários, que eu vou falar se eu tenho ou não ela também. Beleza? Se gostou, deixa o like no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu!